Aleph Mangueira Severino Pereira, mais conhecido como Aleph Manga, atacante de 28 anos que tem 1,90m de altura. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o interesse do Esporte Clube Vitória sobre este jogador, de todas as polêmicas que o envolvem, o que acha a diretoria do Curitiba, que é a atual detentora dos direitos federativos do jogador, sobre a sua permanência no clube. Você vai ver o que falou Paulo Altoori, que é um dos gestores esportivos do Curitiba. Este vídeo está tão polêmico quanto o próprio Aleph Manga. Mas antes da gente ir para o conteúdo e eu te mostrar tudo isso, eu tenho que te pedir aquela moral que só você que é colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com seu like, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo como esse. E dito todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da intro é claro, simbora para o vídeo. Com a punição de 360 dias por participação no esquema de apostas chegando ao fim, o atacante Aleph Manga retornou ao Curitiba após empréstimo. Mas tem permanência incerta. Atualmente, ele treina separado do elenco. O advogado do atleta Jeffrey Gikini acusou o diretor executivo do coxa, William Thomas, de não querer o atacante no elenco para a sequência da temporada. Abre aspas. A nação coxa branca precisa saber da verdade. William Thomas não quer Aleph Manga no Curitiba. No dia a dia do CT, o diretor executivo de futebol sequer olha e cumprimenta o jogador. E pelas costas da torcida, já está oferecendo o atleta no mercado, diz um dos trechos do texto. Com a situação no clube, Aleph Manga deve ser emprestado pelo Curitiba, que já procura interessados. Segundo informações, o Vitória está de olho no atacante de 29 anos e já teria iniciado conversas. Natural de Santos, São Paulo, Aleph Mangueira, Severino Pereira, surgiu no Jabaraquará de São Paulo e acumula passagens por São Vicente, Bandeirante, Cascavel, Maringá, UD Oliveirense de Portugal, Santa Rita, Coruripe, Asa, Portuguesa e Resende. Até chegar ao Volta Redonda em 2020, se tornando o principal destaque da equipe carioca, em 2020 foram seis gols marcados em nove jogos. E em 2021, balançou as redes 12 vezes em 15 partidas, atraindo os olhares de clubes da Série A do Brasileiro. Em 2022, foi emprestado ao Curitiba, disputando 54 partidas com 16 gols marcados e seis assistências. O atacante foi adquirido em definitivo pelo Coxa e em 2023 era um dos destaques do time com 13 gols e 5 assistências em 25 jogos. Porém, acabou se envolvendo no esquema de apostas e foi punido com um ano de suspensão. Sem poder atuar no futebol brasileiro, foi emprestado pelo Curitiba ao Pafos do Chipre, onde atuou seis vezes e não marcou nenhum gol. Um dos diretores executivos do Curitiba, Paulo Otoori, deu a entender numa entrevista coletiva de que não contará com o jogador Aleph Manga e falou coisas polêmicas a respeito do caráter do jogador. Vejam só a declaração de Paulo Otoori. E não chegou a citar nomes, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Um pronunciamento oficial do seu diretor técnico, Paulo Otoori. Ele, num pronunciamento de pouco mais de quatro minutos, saiu em defesa do seu executivo William Thomas e também nas entrelinhas, acho que agora não dá para dizer de forma oficial porque ele não falou, mas nas entrelinhas ele deu a entender mesmo que não conta com o atacante Aleph Manga para a sequência da temporada. Vamos ouvir um trecho dessa fala do Paulo Otoori. Eu só quero me posicionar e, com o torcedor do Coxa, refletir se vamos estar do lado do certo ou do errado. Se vamos abrir mão de princípios e valores morais em função de alguma possibilidade de ganho desportivo. Eu, particularmente, me posiciono de um lado e me recuso a estar envolvido num ambiente e numa atmosfera que não respeite a essa ideia. Quero agradecer aqui de maneira evidente a todos que gostam do futebol, que querem ganhar, mas que querem ganhar com dignidade. É por esse caminho que nós estamos e vamos lutar até o último dia de nossas vidas. Vamos estar do lado certo ou do lado errado? Palavras do Paulo Otoori dando a entender que já tem um lado nessa história e não deve ser do Aleph Manga. Pois é, Colossal. Declaração polêmica aí de Paulo Otoori e com todo esse clima pesado que envolve Aleph Manga no Curitiba, muito provavelmente o jogador não vai continuar lá no Coxa Branca. E com todas essas polêmicas envolvendo o jogador lá e o Curitiba, o Vitória é um dos postulantes a ter os direitos federativos do jogador. Mas eu gostaria de saber a sua opinião, Colossal. O que é que você acha a respeito dessa contratação polêmica? O Vitória aqui já teve uma contratação polêmica este ano, que foi de Luan. E por mais que não se envolvesse em muitas polêmicas aqui no Vitória, mas já tinha uma bagagem grande de outros clubes. E Aleph Manga não fica atrás também. Ele vai vir com essa polêmica gigante que manchou a sua carreira. O único empecilho aí que poderia estar emperrando essa negociação é se caso a FIFA possa prolongar ou não essa punição dele por mais um período aí. Mas esse período aí de punição está acabando, já que já vai completar um ano dessa punição que a FIFA impôs sobre o jogador, que não estava parada há um ano, pois estava jogando até o final de 2023 lá no Chipre e teve que retornar por empréstimo, já que essa punição aí era só aqui no Brasil. E o jogador estava jogando lá no Chipre, voltou para o Curitiba e estava treinando separado, mas já tem um certo tempo aí que não vinha jogando. O que é que vocês acham a respeito disso? Será que o jogador vai chegar, vai ajudar? Vocês aprovam ou não essa contratação polêmica do jogador Aleph Manga, de 29 anos? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa contratação, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar aqui embaixo o debate sadio nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade não. Tamo junto, Colossais!